Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para o nosso segundo podcast. Hoje a gente vai falar sobre Google AdWords, algumas dicas de otimização, boas práticas. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vou pedir para que vocês coloquem durante o webinar no chat aqui, que no final a gente responde para vocês, tá bom? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui, para a gente iniciar. Vamos lá. Já está aparecendo a tela. Ver, apresentar, ok. Então vamos lá, hoje o nosso assunto são as melhores práticas no Google Ads. Vamos falar um pouco sobre os pré-requisitos, o que a gente acha interessante que você cumpra antes de aplicar tudo que vai vir no webinar de hoje, tá? Então você ter pelo menos aí as campanhas que você vai otimizar pelo menos três meses rodando, ter tag de conversão instalada, porque 99%, né, 100% das otimizações são baseadas nas métricas de conversão. Você ter pelo menos 50 conversões nos últimos 30 dias, porque é baseado no volume que a gente consegue ter conclusões mais assertivas. E sempre que você for fazer essas otimizações, você usar um filtro dos últimos 30 dias, contando de ontem para trás, ok? Então vamos lá. Melhores práticas no Google Ads. Mas antes da gente começar a falar das melhores práticas, eu vou falar um pouco sobre métricas, né? Tá? Então, assim, para que uma estratégia de marketing digital tenha sucesso, né, para que você consiga comprovar o sucesso dessa estratégia, o primeiro ponto é sempre você conseguir ter o ROI positivo, né? Então, se a tua campanha ainda não está dando o ROI positivo, é que é preciso trabalhar ela ou refazer a campanha ou mudar a estratégia. Além disso, de você conseguir comprovar o ROI, né, você ver se está dando lucro ou não, ou prejuízo para você adequar a estratégia, você também consegue enxergar oportunidades, né, e também, a partir das métricas, eliminar tudo aquilo que não está funcionando. Acho que a grande vantagem é essa. Você consegue enxergar as palavras-chave que estão indo bem, as campanhas, os anúncios, e aquilo que não está simplesmente desliga e potencializa aquilo que está funcionando. Com isso, você acaba reduzindo os custos, né? O lead começa a custar menos, você gasta menos no clique, você rende mais com a mesma verba. E isso tudo acaba otimizando o processo. Então, assim, se você tem campanha e está lá, deriva, e você não dá atenção para as métricas, a chance de você evoluir e crescer com a mesma verba é muito pequena, tá? Quais métricas a gente costuma trabalhar nas campanhas, né? Quando a gente olha para o AdWords, né? Dentro do AdWords, do Google Ads agora, né? A gente olha muito conversões, acho que essa é a métrica principal. Então, eu vou ver quais são as palavras-chave que estão com mais conversão, quais são os anúncios que geram mais conversões, quais são as cidades, horários, se é no formato amplo, exato. Tudo isso eu olho no ponto de vista de conversões, quantas conversões geraram. E uma outra informação importante também é o custo da conversão. Às vezes você tem algum elemento que tem poucas conversões, mas ela tem um custo bem baixo de conversão. Então, às vezes não vale a pena derrubar por causa disso. Ela performa, ela gera um volume menor, mas ela acaba, quando soma com as conversões de outras palavras ou anúncios, ou outro elemento, é diminuindo o custo do lead. Então, tem que ficar muito atento também no custo da conversão, porque ela acaba refletindo no custo médio do lead. O CTR é uma outra métrica bem importante, que ela está dentro do índice de qualidade. Eu vou explicar um pouco melhor o índice de qualidade para frente. O Google leva muito em consideração o CTR para calcular o índice de qualidade, e o que acaba refletindo no custo por clique e, consequentemente, em toda a sua estratégia. Então, se você tem campanhas com CTR muito ruim, tem que melhorar para que você consiga ter um rendimento melhor. Se um CTR baixo, com certeza, prejudica toda a sua campanha. Então, tem que ficar de olho. A gente entende que um CTR razoável é acima de 3%. Então, sempre pensa nisso. Se você tem campanhas com CTR abaixo de 3%, trabalhe para subir acima de 3%. E a taxa de conversão também é um outro elemento super importante para você avaliar. Porque, às vezes, você tem também poucas conversões, mas é uma taxa alta. Sei lá, você tem 15% de conversão. Então, é um número importante, uma métrica importante para você estar de olho, porque, em linhas gerais, ela pode ajudar, ela contribui para que a taxa de conversão geral das campanhas seja mais alta. Então, otimize por aí também. Eu acho que você controlando essas quatro métricas já dá para otimizar bem as campanhas. Óbvio, você pode ver CPC, cliques, impressões, entre outras coisas. Mas, como resultado em geração de leads, em conversões, essas quatro métricas já representam bastante coisa. Aí, bom, a gente falou de métricas dentro do AdWords, aí como métricas de negócio, né? Como é que você, se você trabalha no marketing numa empresa, é como é que você comprova para o teu chefe, né? Como que está dando certo a estratégia ou não, né? Então, a gente costuma aqui trabalhar o custo por lead, o CPL, custo por oportunidade, é quando o lead é qualificado e gera uma proposta, o custo por aquisição, que é o custo de cada cliente que comprou, e o retorno sobre investimento. E a gente também usa o ticket médio aqui para depois calcular, ROE, essas coisas, né? Então, eu fiz um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais fácil explicar essas métricas, tá? Então, como é que elas funcionam? Então, vamos supor aqui, eu fiz um funil bem arredondado para ficar fácil a conta, para a gente entender. Então, vamos supor que você tem mil acessos por mês no site, você gera 50 leads, com uma taxa de conversão de 5%, desses 50 leads, você fez 25 propostas, 50% desceu, e você fez 20 vendas, 80% das propostas compraram. Então, você tem uma taxa de vendas aí, de acesso para venda, de 2%, ok? Então, vamos lá. Se você investiu mil reais e gerou mil cliques, cada clique saiu um real. Então, investimento dividido por cliques, você dá o custo por clique. Você teve 50 leads gerados com uma verba de mil reais. Logo, o custo por lead foi 20, porque você pegou o investimento e dividiu por leads gerados. Mil dividido por 50, 20 reais. Oportunidades geradas é a mesma conta, você pega o valor investido e divide por oportunidades. Você teve aqui 40 reais o custo da oportunidade. Investimento dividido por oportunidades, você teve 20 vendas. Isso quer dizer que o CAC saiu 50 reais, que é o mil dividido por 50. Por 20, desculpa. E aí você tem 50 reais o custo da venda. Então, essas métricas são importantes para você ver... Porque, às vezes, assim, você investiu mil reais e, no total, você vendeu 500 reais. Vai dar negativa a conta, né? Esse é um exemplo bem banal, mas é importante para você entender se está dando lucro, se tem margem no produto, quanto está custando cada lead, quanto... Se cada custo... Cada custo de aquisição é 50 reais e você quer aumentar a venda... Se você quer aumentar de 20 para 40 vendas, então, teoricamente, você colocaria 2 mil reais de mídia. Então, isso é para te dar um pouco mais de controle, para você entender se você está trabalhando no positivo ou no negativo e otimizar o teu trabalho. E isso tudo aqui você pode fazer por campanha, por produto, e identificar qual das campanhas performa melhor, onde você tem as melhores métricas de custo aqui e potencializar para que você vá naquilo que está dando certo e desligar o que não está funcionando ou tentar otimizar o que não está funcionando. Então, legal. Vamos evoluir. Então, aqui, o primeiro ponto que eu trago é o índice de qualidade, né? Então, tudo que você for fazer em relação à estruturação da campanha, você tem que pensar no índice de qualidade. O próprio Adder, o Google Ads, né? Ele foi desenvolvido respeitando essa estrutura para que você tenha um índice de qualidade melhor. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Então, o índice de qualidade nada mais é do que um score, né? Que o Google dá de 0 a 10 para cada palavra-chave que você usa nas suas campanhas. O que ele faz? Como é que ele calcula essa nota? Ele pega a relevância entre a palavra-chave que você está usando, o anúncio e a página de destino. Se esses três pontos têm relevância entre si, teu score vai ser mais alto ou menor, né? Tá? E ele é um fator que influencia o ranqueamento no resultado de busca paga, tá? Então, quanto maior o seu índice de qualidade, mais chance de você estar em cima e ter um CPC menor, tá? Então, como é que ele funciona, né? Como é que ele calcula, né? A posição que você vai ficar. Ele pega o índice de qualidade, que é o score, multiplica pelo lance máximo que você está dando e aí vai definir a posição. Então, o anunciante A está dando 4,50 de lance, ele está com o índice 10, vezes 10, ele tem 45 de score. O B está com 3,50 vezes 10 do índice de qualidade, 35. você vê que a quarta posição ele dá um lance maior, como ele tem um índice de qualidade inferior, ele fica abaixo do segundo lugar, né? Do B, que tem um lance menor e assim por diante. Então, assim, o que eu estou querendo trazer aqui é que não é só o lance que determina a posição que você vai ficar. Então, tem que ter muita atenção com o índice de qualidade, muito mais do que com o lance, tá? E aí, como é que ele define o seu CPC real, né? O custo por clique real. Porque você, quando você bota lá na palavra-chave, você coloca o máximo que você está disposto a pagar. Só que ele tem uma fórmula que ele calcula qual é o lance real que ele vai aplicar. Então, o CPC real é o índice de qualidade do anúncio anterior, certo? Dividido pelo seu índice de qualidade, né? A palavra-chave que você está concorrendo na hora. Então, ele pega 15 e divide por 10, ele dá 1,50 o lance do CPC real. Então, aqui é só para você ter uma ideia de como isso vai trabalhar também, né? Você tem que ter um índice de qualidade alto e ele sempre vai levar em consideração o índice de qualidade do segundo lugar, ok? Então, vamos lá. Pensando no índice de qualidade, agora que você já sabe que você tem que ter palavra-chave relevante com o anúncio e com a página de destino. Como é que você faz isso para que você consiga otimizar isso dentro do AdWords, né? É muito simples. O AdWords já tem uma estrutura que foi feita justamente para isso, para você agrupar dentro de grupo de anúncios palavras-chave e anúncios que são relevantes entre si. Então, dentro de uma campanha de marketing digital, eu posso ter um grupo de anúncios de agências de marketing digital em São Paulo e aqui um outro de agência de inbound marketing. Tudo que está relacionado à agência de marketing digital em São Paulo, palavra-chave, vão estar no grupo 1. Desculpa. E tudo que estiver relacionado à palavra-chave de agência de inbound marketing vão estar no grupo 2. O que é importante aqui? Que o grupo 1 tem uma página de destino relacionada à agência de marketing digital em São Paulo e o grupo 2 tem uma URL com uma página de destino com inbound. Nisso, você já começa a induzir o Google, você já deixa mais relevante para que o Google entenda isso. Veja, ele faça essa leitura e consiga já te dar um índice de qualidade melhor nas palavras que você tem no seu grupo. Tem muita gente que mistura tudo e isso prejudica muito o índice de qualidade, eleva muito o CPC e aí você tem uma campanha que vai render muito menos e vai dar menos resultado. Então, assim, isso aqui eu acho que é o primeiro ponto. Quando você for estruturar a campanha, pensa bem como que você vai separar isso para que tudo tenha relevância entre si e você já saia com esse ponto de partida na frente em relação às outras empresas. Tem muita gente que não usa esse conceito. Ele é básico, mas é importante colocar aqui. Então, vamos lá. Agora, vamos falar das otimizações. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é utilizar as correspondências de palavras-chave. Então, o que são essas correspondências? é uma maneira que você tem de classificar as palavras em três opções e que você controla melhor quais palavras que foram digitadas no buscador que vão mostrar os teus anúncios. Então, a gente tem três formatos que é a correspondência ampla, a gente tem a correspondência de frase e a correspondência exata. Quando você joga a palavra-chave de correspondência ampla lá no AdWords, você não precisa fazer junto com a palavra nem eu não colocar nenhum sinal, nenhum símbolo. Então, você só escreveria lá, por exemplo, marketing digital. Quando é correspondência de frase, você coloca entre aspas. O Google entende que você está usando uma palavra-chave no formato de correspondência de frase. Marketing digital entre aspas. E quando é exata, é palavra-chave dentro de cochetes aqui. Então, marketing digital. Ok, então vamos explicar cada uma aqui. Então, quando você usa no formato ampla, se você digitar agência de marketing, ele vai exibir o teu anúncio pela palavra marketing digital, porque ela é ampla. Tendo marketing ou tendo digital, digital digitado na palavra que o usuário usou, o seu anúncio está apto a aparecer no resultado. Quando é correspondência de frase, ele usa exatamente a palavra, mas ele complementa aqui com o texto antes ou depois. Então, agência de, aí vem a palavra-chave em SP. Curso de marketing digital. Marketing digital, o que é? Então, ele respeita a palavra e complementa com outras palavras antes ou depois da palavra-chave. E quando é no formato exato, é a palavra ou uma derivação que quer dizer a mesma coisa. Então, marketing digital. Marketing para internet. Ele não digitou marketing digital, mas é a mesma coisa. E marketing online. Então, tem que ser exatamente a mesma coisa. esse recurso aqui, o que a gente faz inicialmente? A gente sempre joga as palavras-chave no formato amplo. Para que isso? Para que o usuário comece a pesquisar outros termos que podem acionar o nosso anúncio e serem relevantes para a campanha. E o outro ponto também é que a gente encontra, quando você usa o formato amplo, palavra-chave que você vai negativar, que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, a gente sempre começa no formato amplo e deixa o jogo rolar. Depois de uns 15, 20 dias, às vezes até 30 dias, dependendo da verba que você está utilizando na campanha. Se for uma verba muito pequena, aí você tem que deixar às vezes mais tempo. Você precisa ter uma massa crítica ali para poder tomar alguma decisão e ver como é que está se comportando. Então, a gente sempre começa no formato amplo. e depois a gente analisa isso para mudar o formato das palavras-chave pelas conversões. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso logo aqui na frente. Então, para você ver como é que você vai otimizar por correspondências de palavras-chave, você entra na conta, vai nas campanhas, clica na campanha que eu pus... Tirei o nome das campanhas porque aqui é uma conta nossa, aqui interna. Você clica na campanha que você deseja, você clica no grupo de anúncio que você deseja e depois nas palavras-chave ele vai cair aqui na lista de palavras-chave você entra aqui em segmentar tipos, tipo de correspondência dos termos pesquisados. Quando você clicar aqui ele vai abrir e vai te dar as opções de correspondência. Então, ele vai mostrar aqui, era a palavra-chave era para estar aqui onde está branco. você vai ter lá quantos cliques, todas as métricas de correspondência exata de frase ampla. E aí você consegue ver aqui como é que está convertendo. Então, a correspondência de frase ela teve 275 cliques, 6,49 de CTR, um CPC de 37 e um custo de 102. Então, você vê que ele tem uma taxa aqui de 13,45%. Ele tem uma performance interessante aqui. Então, eu poderia nessa palavra-chave já transformar ela em correspondência de frase porque ela está performando melhor. E isso você pode fazer com todas as palavras da campanha. Então, acho que esse é um ponto bem interessante de otimização. Vamos lá. Então, otimização por termos de pesquisa. Aqui é aquilo que eu falei. Quando você usa o formato amplo, tem uma área lá no AdWords, no Google Ads, agora mudou, eu sempre troco o nome, onde você consegue ver todas as palavras-chave que foram, que acionaram o seu anúncio no formato amplo. É a história da palavra marketing digital. Se alguém digitou curso de marketing e acionou o teu anúncio, essa palavra curso de marketing vai aparecer lá no termos de pesquisa. Então, você consegue enxergar todas as palavras que foram digitadas que não estão e estão dentro da sua campanha que os usuários digitaram para acionar os seus anúncios. Então, lá você tem acesso a isso e aí você vai otimizar a partir disso. Então, para que ela serve? Serve para você encontrar frases com bom desempenho adicionar à sua campanha, você vai encontrar palavras-chave lá que geraram conversões e que estão apresentando bom resultado que você não tinha inicialmente planejado e adicionar e você vai fazer o inverso também. Você vai encontrar palavras-chave que não tem nada a ver com o que você oferece. Então, a gente aqui, agência de marketing digital, aparece lá curso de marketing digital, esse lead não me interessa porque eu não vendo o curso. Então, eu teria que negativar a palavra curso. Quando alguém digitar curso, não mostre meus anúncios. Então, lá eu também vou ter esse termômetro. Então, acho que é um lugar bem interessante para você otimizar a campanha. Vamos lá. Então, aqui as dicas de otimização. Então, como eu falei lá atrás, inicia as campanhas sempre no modo amplo, deixe rolar pelo mínimo 15 dias, aí vai depender da verba, como eu falei. Se você, acredito, se você tem entre mil e dois mil reais, mês de verba, você pode esperar entre 15 e 20 dias. Se você tiver metade disso, espera 30. O ideal é você ter uns mil cliques, alguma coisa assim, para você ter um termômetro bom. E aí, aqui, você inclui as palavras que são interessantes e exclui tudo aquilo que não for relevante. com isso, você vai gastar menos dinheiro com cliques que não vão gerar conversões, vai diminuir o custo por lead e entre outros fatores. E quando você diminui o custo por lead, a probabilidade de você diminuir o custo por oportunidade, o CAC, tudo isso é muito grande. Tá? E aí, você repete esse processo a cada 15 dias. Não dá para fazer em menos tempo porque você não tem dados para otimizar, a não ser que você tenha campanhas que você tem verbas maiores. A gente acredita aqui que esse não é o perfil da nossa audiência aqui, mas se você trabalha com 5, 10 mil por mês ou mais, aí dá para você fazer a cada 3, 4 dias. Tá? Então, ok, como é que você faz aí para chegar no termos de pesquisa? Você clica em campanhas, escolhe a campanha que você quer ver, clica em palavras-chaves e depois clica aqui em termos de pesquisa, você vai ver aqui as palavras-chaves que estão sendo acionadas, né? E aí, você pode adicionar, quando você seleciona aqui ele vai dar uma opção de adicionar ou negativar. E aí você põe como correspondência exata, ampla, da forma que você quiser. E aí, como é que você decide quais palavras você vai colocar? Eu sempre ordeno por conversões e vou olhando aqui as conversões e vou adicionando ou excluindo aquilo que não me interessa. Tá? Bem simples. Tá, então vamos agora para otimizações por palavras-chaves negativas. para que servem as palavras-chaves negativas? Acho que eu já falei, mas vou repetir. As palavras-chaves negativas são aquelas palavras que você não quer que acione teus anúncios. São palavras que não estão relacionadas com o teu produto ou serviço, mas que podem acionar o seu anúncio porque você está utilizando o formato de palavra-chave amplo. ou às vezes na correspondência de frase. Porque se eu tenho lá a palavra-chave marketing digital e eu escrevo curso de marketing digital no correspondência de frase ele vai trazer o meu anúncio. Então aqui é bom você negativar. Então você tirar essas palavras para que você não perca dinheiro com quem não tem nada a ver com o que você está anunciando. Então como é que você faz isso? Faça a exclusão de palavras-chave pouco relevantes através do termo de pesquisa é uma dica que eu já dei no item anterior. No planejador de palavras-chave ao planejar a campanha aproveite para encontrar opções de palavras-chave negativas. Então a gente usa muito essa estratégia aqui. Quando você vai planejar a campanha que você usa o planejador de palavras-chave para encontrar variações das palavras relacionadas ao produto ou serviço do teu cliente ele também mostra um monte de palavras-chave derivada que já dá para entender que não tem nada a ver com o produto do teu cliente. Ele é um bom lugar para você já fazer uma primeira lista de palavras negativas. E a outra coisa que você pode fazer como complementação desse levantamento de palavras-chave negativas é usar o Google Suggest para encontrar essas palavras-chave negativas também. Então por exemplo se eu quero anunciar marketing digital agência de marketing eu vou lá no Google e digito a palavra ele vai me mostrar palavras que tem muita pesquisa baseada em agência de marketing mas que eu já sei que não tem nada a ver com o que eu ofereço com meus serviços aqui. Então eu já negativo promocional de conteúdo esportivo então aqui eu já tenho algumas alternativas em fase de planejamento daquilo que eu posso negativar e já nem gastar dinheiro para gerar dados porque o próprio a sugestão do Google já me dá o Google já mostra que sempre as opções mais buscadas então você vai ter muita chance de ranquear e perder dinheiro com cliques com essas palavras já que elas são muito utilizadas. E o outro caminho é você ir lá no planejador de palavras-chave dentro do próprio da sua conta do Google. Então vamos lá você entrou na sua conta do Google você vai em ferramentas clica em planejador de palavras-chave você vai lá encontrar novas opções você digita a palavra que você quer eu normalmente eu uso sempre se eu for por mais de uma opção aqui eu ponho só palavras que são relacionadas ao mesmo termo eu colocaria marketing digital agência de marketing digital eu não colocaria marketing digital inbound marketing links patrocinados porque daí fica meio confuso na hora de selecionar as palavras e escolher as palavras que você vai negativar tá eu acho que fica mais fácil pra você se organizar e conseguir enxergar essas oportunidades aqui na lista e aí eu dou um começar e aí já começa a vir a lista das palavras aqui eu já teria encontrado aqui ó marketing digital curso curso de marketing digital curso curso marketing agências de publicidade então são palavras que eu já iria negativar eu iria negativar apenas a palavra curso tá no modo amplo e publicidade no modo amplo tá por que que eu não vou negativar marketing marketing digital curso porque pode ter inúmeras variações de na forma de escrever curso de marketing digital como tá aqui aqui a gente já tem três opções né eu botando curso se a palavra tá escrito curso de marketing digital em São Paulo já tá já foi excluída e quando você coloca a palavra exata você tem que botar todas as variações dela e aí é difícil você prever todas as variações então você tenta achar né na lista aqui palavras em comum e negativa de forma no formato amplo a palavra que se repete mais então eu negativaria aqui curso e publicidade que já dá pra eliminar um monte de palavra no formato amplo exato e correspondência de frase que não tem nada a ver com o que a gente faz tá então esse exercício acho que ele é importante você fazer no momento que você está planejando no momento que você está escolhendo as palavras-chave que você vai usar você também escolhe as palavras-chave que você vai retirar você já começa um pouco mais avançado e mais otimizado a sua campanha tá então como é que você faz pra acessar aqui a tua campanha e depois negativar essas palavras-chave né você entra em campanha seleciona a campanha você clica no grupo de anúncios clica em palavras-chave em seguida e depois você clica aqui em palavras-chave negativas aqui vai aparecer a palavra-chave se ela está no nível da campanha ou no grupo porque dentro você pode botar a palavra-chave negativa que ela vale pra campanha inteira ou ela vale pra um grupo de anúncios específico tá e aí pra adicionar você vai incluir por aqui na setinha de mais e aí você segue o passo a passo lá aí você só vai definir em que campanha vai estar ou se é no nível do grupo de anúncios e aí você negativa as palavras-chave tá é interessante você fazer esse exercício que eu disse agora no planejamento já elimina o mínimo que você pode ali e deixa o resto no amplo pra que você no decorrer do das otimizações vai identificando isso e melhorando a qualidade ok então aqui vamos falar agora da página de destino né que pra compor lá o o índice de qualidade e é um elemento também super importante é que contribui muito pra conversão né então a página de destino nada mais é a página do seu site que você vai direcionar o anúncio né e ela é aquilo que eu falei ela determina o índice de qualidade então não adianta eu anunciar é eu coloco lá agência de publicidade o anúncio é agência de marketing digital e a página de destino é marketing de conteúdo você vai ter um índice de qualidade péssimo então se eu tô anunciando agência de publicidade o anúncio tem que seguir essa linha de agência de publicidade e a página de destino na hora que abrir tem que tá ilustrada com conteúdo com CTA com tudo voltado pra agência de publicidade tá então tem que tomar cuidado nessa relevância essas três coisas né e aí o que eu faria nessa página a primeira coisa é todas aquelas técnicas que você usa de SEO pra otimizar usa nessa página pensando no grupo de palavras-chave que você criou se você tá fazendo um grupo de anúncios que a gente tá falando de agência de marketing digital a página tem que tá otimizada com tudo quanto é técnica de SEO que você pode pra agência de marketing digital o H1 da página tem que ser agência de marketing digital você tem que falar sobre a agência de marketing digital tudo isso pra que o Google leia essa página e contribua pro teu índice de qualidade e você tenha um custo menor e um resultado melhor em cima disso tudo é trabalha a mensagem clara né use CTA de conversão não adianta você ter um texto maravilhoso mas a página não tá preparada pra gerar o lead não dá uma mensagem clara não induz ele a tomar uma ação é importante você ter isso muito claro pra que ele faça essa ação e uma vez por mês eu acho que é razoável você fazer teste AB nas páginas de conversão né então assim a gente normalmente aqui faz o primeiro teste AB a gente bota pra testar uma outra landing page totalmente uma proposta totalmente diferente e aí a que vem C permanece depois a gente vai fazendo ajustes pontuais na própria landing page vencedora tá pra ir a gente melhorando a taxa tá então assim ó pra você montar um teste AB a gente usa o Google Optimize então ó que interessante a gente jogou aqui um teste AB onde a gente botou uma variante 1 e a página principal ele deu como a líder a vencedora aqui ó a variante 1 com potencial de 124% de melhoria né então ó você vê que é um teste que rolou aqui foram 6 21 dias e e ajuda você a elevar a taxa de conversão essa por exemplo essa taxa de conversão eu acho que eu trouxe esse print aqui ó tá vendo ó você tinha de 2 a 4% né você teve no mínimo uma num dia 2% de conversão e no máximo num outro dia 4 ela o mínimo já começou em 3 e meio e foi pra 6 então assim em linha gerais ela tem quase o dobro da performance né então imagina o seguinte com mil reais você gera 50 leads naquela estimativa fazendo isso aqui é eu poderia estar levando pra 100 leads com o mesmo valor isso pega as métricas e divide tudo no meio então vamos supor que se eu dobrei o número de leads e eu tava fazendo 20 vendas com com mil reais eu posso fazer 40 com o mesmo valor sem ter que aumentar a verba de mídia então o teste AB é super importante pra você aumentar o teu resultado de uma forma que não dá muito trabalho e que pode refletir bastante no valor do retorno que você tem no teu ROI em tudo então esse aqui é algo assim primordial e que você tem que criar esse hábito de fazer teste AB isso vai ajudar muito além das otimizações que a gente passou pra trás então aqui eu tô mostrando o exemplo dessa landing page você pega o período do teste AB a landing page original tava com 1,80 de conversão com 3.492 acessos e 63 leads você pega a landing page B teve 1.639 acessos se eu não me engano é quase metade um pouco menos da metade com 5,31% e 87 leads você vê que com a metade dos acessos fez mais leads do que a primeira página então assim fazendo essa mudança a gente sai de uma taxa de 1,80 pra 5, alguma coisa é quase o triplo do resultado de leads com o mesmo valor com o mesmo investimento com uma ação que é super simples de executar se você trabalha com RDA Station é super fácil fazer uma landing page e também super tranquilo configurar o Google Optimize ali você precisa ter um analytics instalado no site pra usar o Optimize uma hora a gente faz um vídeo ou um tutorial e compartilha de como configurar mas aqui é só pra vocês terem uma ideia de que uma ação que não demanda muito esforço pode mais do que dobrar teu resultado tá de um mês pro outro e aí aqui falando um pouco de uma landing page otimizada o interessante aqui é a forma que a gente organiza a página né quando você entra o que chama atenção aqui né é a forma que a gente estruturou e deixou a leitura um pouco mais linear então você sabe que a gente está falando que é um ebook é um glossário completo de 101 termos e siglas e que ele é gratuito é batendo o olho rápido você consegue ler isso de uma forma mais clara e já induzimos pro formulário que chama atenção aqui no canto com o botão baixar então isso também é super importante tem muita gente que acha que é direciona pra página e tem muita gente ainda que pega e faz anúncio no Google e direciona pra home do site que é um erro assim grosseiro a home é uma página extremamente genérica onde você tem um resumo de tudo que tem no site ela nunca vai ser uma página extremamente otimizada pra uma palavra chave pra um produto específico que às vezes você está mostrando três quatro produtos então você sempre tem que levar pra uma landing page pra gerar o lead ou pra uma página de venda do produto específico que você está tratando naquele momento então esse é outro ponto importante então aqui é você ter qualidade de SEO na página pra que o Google consiga ler e aplicar um índice de qualidade melhor comparando com anúncio e a palavra chave e pensar na arquitetura e aí a arquitetura e a usabilidade da página ela está muito mais relacionada pra quem vai acessar pro visitante deixar de uma forma que fique fácil dele entender né e dele consumir a informação que você quer de ser objetivo fique claro a ação que você quer que ele tome e mostrar o caminho pra ele de uma forma mais fácil então aqui ó aqui é pra vocês verem a taxa de conversão dessa página a gente teve 117 acessos aí num período de um mês teve 49% de conversão 58 leads aqui essa taxa aqui é uma é uma taxa mais elevada mesmo porque ali é um material de é um material rico de conversão né que é diferente de uma landing page de proposta que a gente chama de fundo de funil levantada de mão né que a pessoa tá pedindo um orçamento é diferente aqui é ele tá dando as informações pra pegar o material mas é uma uma bela de uma taxa tá a página não desmerecendo a página ela tá bem feita então ela tá performando bem tá e aí por último a gente pode trabalhar também as otimizações por local programação dos anúncios e dispositivos então esse também é um ponto super importante tá o que que seria local programação de anúncios e dispositivos o local é uma configuração geográfica você pode botar São Paulo as cidades que estão em volta o estado o país eu normalmente quando vou anunciar Brasil eu coloco os estados e as capitais se você não cadastra essas cidades no planejamento da campanha na implementação na hora que você vai lá otimizar por esses locais você não não consegue fazer porque elas não estão cadastradas fica uma métrica invisível a programação dos anúncios é a mesma coisa você vai lá e define os dias e horários da semana que você quer iniciar as campanhas eu quero segunda a sexta de segunda a domingo das zero horas até as zero horas do outro dia e assim por diante você consegue também depois ver quais horários estão performando melhor e dias para você otimizar e dispositivos é ver como é que é onde está sendo distribuído o tráfego dos acessos por onde estão vindo os acessos se a pessoa está num celular se ela está num tablet ou se ela está num desktop e aí você também consegue potencializar para que exiba mais em um dispositivo ou outro como num dia da semana ou outro como numa cidade ou outra você excluir dias da semana dispositivos e cidades aqui vale a mesma regra você vai sempre olhar vendo as conversões e vai ver aqueles dias e horários que funcionam melhor as cidades os locais e os dispositivos vai excluir ou dar um ajuste de lance que eu vou mostrar agora tá então vamos lá você entra aqui como é que você acessa essas 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 configurações você vai em campanhas clica na campanha que você deseja na lista e aí você tem no menu esquerdo dentro da campanha aqui as opções de locais programação de anúncios e dispositivos quando você clica em uma delas aqui eu estou na programação de anúncios então eu consigo ver os dias da da semana e as conversões ordeno por conversões vejo o custo da conversão então toda quinta-feira eu tenho 26 conversões na média aqui 26 conversões está saindo 5 reais a conversão você está vendo que na segunda-feira eu tive 18 a 11 reais a conversão poderia aqui diminuir o lance dar um ajuste de lance para baixo e aumentar em cima que o custo aqui está bem baixo tá então aqui é um local onde você vai ver essas informações e aí você faz ajuste de lance você pode falar bom como quinta-feira performa melhor eu quero aumentar o lance em sei lá 50% 40% eu normalmente trabalho com 20 que é um número razoável e dou um salvar opa então eu dou um salvar aqui e aí eu faço isso isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui você pode fazer a mesma coisa com os locais e com os dispositivos tá então você pode aplicar essa técnica nos outros locais tá e é isso aqui está o link para baixar essa apresentação tá se alguém quiser pegar é só clicar aqui mas a gente vai mandar isso por e-mail também tá deixa eu ver aqui como é que eu paro de compartilhar a tela opa close então ok então é isso agora se vocês quiserem fazer alguma pergunta eu estou aqui para responder e fiquem à vontade para perguntar e eu respondo aqui alguém tem alguma pergunta eu Diego vamos lá Diego diga ele está escrevendo aqui vamos ver acho que é um ponto que eu não coloquei na apresentação é bom eu já falo bom a partir do início de uma campanha qual o tempo médio para você iniciar a otimização legal então lá no começo do webinar eu falei para você fazer isso a partir dependendo muito da verba certo se você está pondo entre mil dois mil reais entre 15 e 20 dias já é um é um tempo razoável para você começar a otimizar o que é importante os primeiros dias da campanha é um investimento que você faz em dados você está pagando não cria expectativa de resultados excelentes com certeza vai gerar lead vai gerar um resultado mas eu acho que a expectativa inicial quando você faz isso é gerar dados para que você faça as otimizações então espera pelo menos uns 15 20 dias para você começar a otimizar e depois eu faria uma otimização entre sete e quinze dias a cada sete ou quinze dias vai depender muito de quanto você está colocando de verba e sua disponibilidade então assim de sete dias se você está colocando uns dois três mil reais por mês eu acho que dá para fazer porque dá um intervalo de novo para você ver se as otimizações que você fez anteriormente surtiram efeito positivo você compara os dois períodos você pega o período que estava antes da otimização e compara com as otimizações que você fez tá qual o valor mínimo para investir em campanha então aqui é uma pergunta bem interessante obrigado André é o seguinte ó você tem que pensar não na campanha você tem que pensar em quantos produtos você vai anunciar você sempre tem que pensar na verba pelo volume de produtos ou serviços você vai anunciar se você está anunciando um produto ou um serviço minimamente uns 600 700 reais no mês já dá para começar tá é óbvio você pode investir o valor que você quiser por exemplo se você investir 500 600 reais e você fizer um trabalho muito bem feito eu acredito que você vai gerar aí uns 20 litros por mês às vezes 15 vai depender muito também da concorrência e tudo mais mas eu acho que é um número razoável mas pensa por produto ou serviço não adianta também você botar 600 reais numa campanha e jogar lá 20 produtos você vai acabar não vendendo nenhum produto ou um produto só entendeu então o que a gente normalmente recomenda é você bota começa com poucos produtos um ou dois às vezes dentro desse limite que eu te falei de você ter uns 500 600 reais por produto e aí quando você começar a performar e trazer um ROI positivo trazer receita você aumenta a verba e adiciona mais produtos tá bom vamos lá mais uma pergunta aqui do Diego pela sua experiência tem muita diferença de resultado de uma campanha voltada para B2B em relação ao B2C olha depende eu acho que tá muito associada ao ao mercado né a diferença entre o B2B e o B2C é que no B2B eu acho que é mais fácil de você ter o ROI positivo porque quando você vende para uma empresa você vende são valores um pouco maiores né uma compra maior seja se é um serviço então é um contrato e no B2C às vezes está vendendo desculpa às vezes está vendendo produtos que tem valor baixo né de aquisição e aí é mais o custo de aquisição ele é alto e você provavelmente tem uma margem pequena e muitas vezes com investimento baixo isso é um ponto bem importante quando você tem investimento baixo e o custo do seu produto o valor de venda é pequeno sei lá 50 70 reais é muito difícil você ter lucro nessa venda com uma campanha de ads a não ser que você invista um dinheiro bem grande para aquele de lua melhor e você já tenha uma estrutura de marketing já mais parruda com com automação por trás com uso de e-mail você tem outros canais de aquisição de marketing digital que não seja só a parte de campanha tá e no B2B às vezes você tem uma venda que é um projeto que custa 6 mil 7 mil e aí você tem um custo de aquisição 200 300 reais ele não vai prejudicar tanto a tua rentabilidade dentro do do projeto né do teu valor então tem que tomar muito cuidado eu acho que funciona muito melhor para B2B eu acho que a chance de você obter sucesso com uma verba menor é muito maior no B2B do que no B2C no B2C eu acho que você tem que ter budget para poder impactar mais pessoas e ter um número muito maior de vendas lógico que se você tem um produto de valor baixo tá se você está vendendo uma joia um carro aí você que é um valor bem mais alto leva em consideração o que eu falei para o B2B mas eu acho que essa é uma coisa mais difícil de acontecer bom se eu investir mil reais a campanha é encerrada quando esse valor totalmente consumido logo corro o risco de ficar sem campanha em pouco tempo não é o seguinte o Google Ads como é que ele funciona você tem mil reais para investir você quer investir isso em um mês você vai cadastrar lá na campanha a verba de 33 reais por dia e ele vai gastar todo dia 33 reais somando os 30 dias vai dar mil reais por mês e aí se acabar esse dinheiro você fica sem sem campanha não se você for lá e cadastrar um um cartão né para que ele faça essa essa recarga automaticamente você nunca vai parar de ter campanha ou você pode gerar o boleto a única coisa ruim do boleto é que você tem que lembrar que você tem que gerar um boleto e você tem que pagar com uma certa antecedência para que a verba não pare esse é outro ponto que eu acho bem importante que é o seguinte nunca deixa a campanha pausada ou desliga ou sem verba porque ela nunca volta performando como é que ela estava ela assim não existe nada escrito sobre isso nem o Google se pronuncia mas toda vez que isso aconteceu com as campanhas que a gente administra você tem uma perda você dá alguns passos para trás então não é só o tempo que você ficou sem campanha quando você volta você ainda demora um tempo para voltar no estágio que você estava antes de ter parado mas não se preocupe ele nunca vai gastar mais e às vezes ele gasta menos é um pouco difícil ele gastar menos mas às vezes não tem volume as pessoas não pesquisaram e ele não gastou dinheiro mas quando isso acontece na conta do mês ele acaba gastando um pouco mais no outro dia mas no final do mês ele sempre vai gastar seus mil reais ele não vai gastar mais que isso legal? melhor então você fazer uma campanha com verba menor com mais tempo do que jogar a grana toda de uma única vez sim eu acho que é interessante no começo por exemplo vamos supor que você está projetando gastar mil reais por mês em uma campanha o que você pode fazer no primeiro mês é gastar 500 para que você nesse período de otimização não gaste a verba inteira mas aí você vai falar pô eu vou gastar 500 só que daí você espera um mês para poder otimizar agora quando você gasta os mil em 15 dias você já pode fazer a primeira otimização acho que é uma questão estratégica e ver o que é prioritário para você se você prefere se você tem prefere esperar 30 dias para fazer a primeira otimização e gastar metade do valor ou se você tem mais urgência em trazer um resultado e já começar a ter retorno antes e gastar os mil reais mesmo e em 15 dias começar a fazer a otimização é isso mais alguma pergunta obrigado Diego alguém quer perguntar mais alguma coisa podemos encerrar bacana então eu vou encerrar aqui obrigado Luciano eu vou passar um e-mail para vocês com o link da apresentação se alguém tiver alguma dúvida pode escrever um e-mail para nós a gente responde e obrigado Andréa e muito em breve a gente anuncia o próximo webinar no download da apresentação a gente tem um questionariozinho até perguntando temas que vocês querem que a gente aborde nos próximos webinars isso ajuda muito a gente a definir a pauta aqui do que a gente vai falar na próxima oportunidade então obrigado pela presença de todo mundo e qualquer coisa é só nos procurar um abraço tchau tchau